Pessoal do Televisivo, hoje nós estamos aqui nos estúdios do SBT para acompanhar a coletiva da 21ª edição do Teleton 2018. E você confere tudo com a gente. Estou feliz demais porque a gente está falando de grandes nomes, né? Independentemente de serem grandes nomes, são pessoas de bom coração. E assim como vocês aqui. Então, essa união é que faz a diferença para a gente, sem dúvida alguma. Então, ali eu brinquei e liguei para a Ivete, era uma brincadeira, mas de fato a Ivete estará na abertura do nosso Teleton, cantando junto comigo, Daniel, Thiago Abravanel, a música que este grande cantor e compositor nos ofereceu. Pela primeira vez na história do Teleton, vamos ter o Beto Carlos junto com a gente, com a música que ele ofereceu às crianças, adolescentes e adultos da ACB. Então, eu peço que cada um divulgue, ajude na divulgação, engaje uma pessoa, famílios, amigos, porque o Teleton é a principal, como você disse, presidente, ferramenta de captação de recursos e divulgação do trabalho da ACB. Então, o trabalho de cada um, o trabalho de formiguinho, o trabalho de cada um aqui é muito importante para divulgar. E esse ano, como Padre Digital, eu tenho muita honra em fazer parte, eu estou um pouco mais tranquilo, porque nas oito lives que faremos, uma no sábado e as outras, uma na sexta e as outras no sábado, eu terei um reforço muito grande, de um fenômeno. Uma pessoa que amo bastante e ela vai falar daqui a pouquinho. Gente, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou muito honrada. Ano passado eu recebi uma convocação pelo Salsa Pachori para ser uma dessas embaixadoras, do Teleton mais e eu fiquei muito feliz de participar, porque desde que eu era bem pequena, mais nova que a nossa criança, assim, maravilhosa, eu já participava aqui do Teleton, de uma maneira diferente, mas eu comecei a ter uma visão de solidariedade muito diferente, eu acho que me ensinou a ter muito mais empatia e me importar com o próximo, isso desde que eu era pequena. Teleton mudou a minha vida, mas não só a minha vida, porque ele muda a vida de vários crianças, porque ele ajuda muitas pessoas que eu tive o prazer de conhecer na ACD e eu sei do trabalho deles, eu sei como realmente renova as esperanças de pais que tinham perdido as esperanças, que eles ajudam várias famílias. E eu estou muito feliz, né, porque como o Celso disse, as plataformas estão crescendo, eu estou aqui com dois padrinhos maravilhosos, salto Daniel, mas também do Daniel. E é isso, eu estou engajando todos os meus seguidores, estou muito feliz que esse ano dá pra doar pelo WhatsApp também, tipo, não tem desculpa pra não doar, é muito fácil, e eu estou chamando todo mundo que eu posso em fazer isso com vocês, vamos todo mundo ajudar o Teleton esse ano. Obrigada. Obrigada. Obrigada.